Hoje alguém irá morrer de fome Hoje o frio vai calar Mais uma voz Em algum lugar Em algumas que Deus tem Corações que sofrem Sem ter forças pra viver Hoje alguém irá ficar sozinho Abraçado é a pena de não ter um ar Em qualquer lugar É bem fácil encontrar Gente sem carinho Sem motivos pra sonhar Somos resposta Somos a mão do Criador Cheio de amor e de esperança Em nossa voz Aos seus olhos existem muitos Que não conseguem mais sorrir Faça diferença Faça alguém feliz Hoje é o tempo de fazer milagres Ajudando aos outros Recebendo a mão É preciso amar Sem nenhuma restrição Transformar a vida De quem já não tem razão Pai um minuto Pai um minuto E olha o seu dedão Temos uma obra linda Pra fazer Em qualquer lugar Em qualquer lugar Em qualquer esquina Cheio de amor Cheio de amor e de esperança Em nossa voz Ao seu lado Ao seu lado Existem muitos Que não conseguem mais sorrir Faça diferença Faça alguém feliz Fazer Faça a vida E vontade De cantar Sorrir Dos pontos Céus E Teu 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 Faça alguém feliz Somos resposta Somos resposta Cheio de amor e de esperança Nossa voz Não se enlouquece em luz Que não conseguem mais sorrir Faça a diferença Faça alguém feliz Faça a diferença Faça alguém feliz Faça a diferença Faça alguém feliz